Olha o pratinho de princesa, gente! Nossa senhora! Comi esse prato todo e tô querendo comer mais. Volta aqui do lado, comendo um pouco, fofocando outro. Vamos! Olha esse tempo como bom. Quer não? Vou brigar. É manga? Eu tô tentando meus tempos também. Aí ela olha, né irmã? Nossa, perfeito! Você que pediu pra ele fazer? Aí, ó. Nossa, lindo! Você foi pra entrega agora com esse suco, viu? O mood de hoje é esse. Copa de frio, chuva, um jogo, talvez. Tava lá fora, só que com muito frio, gente. Eu coloquei blusa de frio, mas tô de short, né? Muito frio. Falei, nossa, vou lá pro quarto ficar um pouquinho. Me chora um cochilinho. E aí, sabe? Eu tava com frio, sentada, querendo comer tudo que eu tava vendo pela frente. Sem estar com fome, porque, tipo, não tem três horas que eu almocei. Então, eu falei assim, nossa, calma. Vamos com calma. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Galera, tá bem ali, né, conversando com a Poli, aí a Camila chegou, Camila chegou, cadê, cadê o negócio? Ah, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Uma, uma jarra transparente com a caipirinha gelada, tipo assim, ó, aí eu, nossa, que que é isso, aí ela, caipirinha, eu falei, p***, ela, você quer limonada? Na hora. Vai lá, tem cara de limonadeada.